Primeiro que eu nem devia estar aqui, segundo cê não tinha que ligar pra mim O show surpresa da Rainha da Sofrência lotou a Praça Cívica E pior que eu, que você, desconta a sua raiva em duas horas de prazer Marília Mendonça anunciou a apresentação horas antes do show na internet e na rua 44 no setor central Em um carro de som, a cantora chamou o público e causou alvoroço na região Não deu outra, por volta de 7 horas da noite, o centro da cidade ficou cheio de gente prestigiando a sertaneja Eu fiquei sabendo pela internet e não podia perder, né? Marília Mendonça Eu sou goiana, então é muito difícil não escutar Marília Mendonça Marília Mendonça escolheu Goiânia pra ser o segundo palco do seu novo DVD Todos os Cantos A cantora pretende gravar uma faixa inédita em cada estado do país Todos os shows são gratuitos O primeiro palco do DVD foi em Belém, no estado do Pará Lá Marília cantou a música nova, Ciumeira, que já é sucesso Olha quem veio prestigiar Marília Mendonça essa noite A gente falou que a gente vinha, cara Você acha que a gente ia perder? Nossa irmã cantando aí É, bom jeito, a gente tinha que vir Isso é ótimo, prestigiar todo o público goiano que sempre acolheu ela E assim, nada mais justo, acredito que é uma ótima iniciativa, coisa linda A casa da Marília aqui É, é ótimo Aqui ela domina E muito legal essa ideia de gravar cada faixa num estado, né? Incrível, a gente tá falando isso aqui agora antes de vocês chegarem É muito massa isso aí, ela é massa, ela é nova Ela é diferente Foi lá na 44, causou Rapaz, às vezes a gente vai lá pra comprar roupa e a mulher foi pra... A Goiânia está no auge da carreira É a terceira artista mulher e latina mais ouvida da internet Só fica atrás de Jennifer Lopes e Shakira A música infiel tem quase 500 milhões de visualizações Música Além de seus grandes sucessos, Marília cantou uma música inédita no show na Praça Cívica Bem pior que eu A galera já decorou a letra nova Logo a música deve entrar pra lista de hits que está cada vez maior A culpa é dele está entre as músicas mais ouvidas do Brasil Agora o público espera com ansiedade pelas novas faixas E pelo roteiro itinerante do novo DVD que segue em segredo E quer me dizer o que você tá chorando Eu não tô entendendo Você tá me assustando Eu não tô entendendo